O que é a pintura? Aqui, basicamente, tem pintura. A maioria dos trabalhos são pinturas e tem dois objetos em vidro, são dois vidros, como uma colagem. Mas mesmo eles sendo esses objetos, eu acho que eu considero eles pinturas. É uma maneira, é uma releitura das pinturas, é o mesmo das aquarelas que eu fiz quando eu comecei. Eu acho boa essa ideia de que a pintura tenha morrido. Não me sinto ofendido com isso. Eu acho que, de fato, alguma coisa aconteceu. Ficou mais difícil para a pintura mesmo, porque tem muitas coisas acontecendo e uma boa ideia pode ser um excelente trabalho de arte e isso causou uma revolução mesmo na arte contemporânea. Mas a pintura não deixou de participar desse núcleo de pensamento. Isso, inclusive, me interessa muito. Eu fico, no fundo, por ser um pintor, como, sei lá, eu penso como um pintor. Embora você tenha dito que eu faço várias coisas, realmente eu uso várias técnicas, mas, no fundo, eu penso como um pintor. E eu acho legal que eu possa contribuir para isso. Sem que isso... Eu não tenha intenção nenhuma de dar uma sobrevida para a pintura, como se ela pudesse sobreviver ou aquela tivesse que sobreviver. Acho bom que ela tenha morrido, mas isso não impede que eu continue pintando. Você sai de cada sala, você vai para o parque, é como se desse uma lavada no olho. Aí você entra na outra sala e tem uma coisa cheia de surpresas. Tem os projetos arquitetônicos, mas aí já é um impacto. Aí você entra dentro daquilo, tem o trabalho de uma pessoa, é muito dinâmico. E acho que ele é todo construído... Não sei se foi propositadamente, com a intenção do jardim, ter essa função de dar uma lavada na retina, mas funciona. Tinha? Tinha?